Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, e galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como formatar esse notebook ultra, é um notebook muito bom, um 45 de quinta geração, um SSD de 480, 8 GB de RAM, estão atendendo a pedidos aí, e esse notebook veio para manutenção aqui, para trocar o Windows, então vou aproveitar e fazer um videozinho para vocês e mostrar aqui, como que a gente faz a instalação, beleza? Então vamos embora para o vídeo, nesse notebook aqui, você vai ligar e apertar o F7, tá bom? Então, na maioria dos vídeos é F12, F11, F10, nesse aqui é F7, tá? Então a gente vai ligar, já estou com o pendrive aqui do boot, a gente vai ligar, apertar o F7, aqui ele vai te direcionar, te perguntando em qual unidade você quer formatar ele, né? Do Windows, no meu genérico aqui, o que acontece? Esse boot aqui que eu fiz, eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês esse novo método de boot, tá? Não uso mais o Rufus, tá? Eu uso agora o Ventoy, e você pode colocar todas as suas ISO dentro dele, e na hora de formatar você escolhe qual você quer, então eu vou fazer esse videozinho para vocês aí, que é um programinha muito bom, novo, recente, tá? Então eu estou trabalhando com ele agora, então vamos lá. Essa máquina, ela é boot UFI, se fosse no Rufus, eu ia gerar no GPT, aí eu ia ter que formatar o pendrive, né? Se tivesse de MBR para voltar, então, enfim, desse jeito aqui, é tranquilo. Então, F7, a gente vai aqui no pendrive, ó, o FI, Generic Disk, dá um Enter, aí o Ventoy é essa estrutura aqui, eu tenho todos esses unidos aqui, tá? Então eu posso escolher qual que é o do boot, só bota o ISO dentro do pendrive, e ele já me direciona para qual que eu quero instalar, 10 nele, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o 10, vamos dar um Enter, tá? Aqui ele já entra reconhecendo, então ele vai cair nessa tela aqui, aqui nós vamos passar para a BNT2, vamos avançar, vamos instalar, esse procedimento serve para qualquer máquina, tá? desde que você ultrapasse a BIOS e chegue na leitura do pendrive, beleza? Então aqui eu vou dar um Aceito, avançar, aqui ó, eu posso escolher, né? Colocar partições, eu vou escolher tudo aqui, que é do Windows antigo dele, então eu vou apagar tudo, tá? Então aqui ó, eu tenho 447, eu posso botar um giga para um mega, 100 gigas, 50 gigas para guardar as coisas, mas SSD não precisa, SSD você pode deixar tudo no C que ele voa, então não tem porquê, aqui, se você quisesse particionar, você vinha em novo, diminuía aqui ó, vinha aqui, apagava isso aqui, eu botava por exemplo, 3, aí você ia criar 300 para unidade e eu soubesse 97 para outra, não é o nosso caso, aqui a gente vai deixar tudo em um só, tá bom? Vou apagar aqui, vou criar um novo, clicar e avançar. Então galera, isso aí é bem simples, foi só para mostrar mesmo a a parte de instalação, tá bom? Não esquece de dar o like, ajudar o canal, compartilha, tá bom? Que eu faço um vídeo para vocês e eu vou fazer o vídeozinho aqui do Ventoy, que é um aplicativo muito legal e evita de você ficar tendo que formatar toda hora, mudar de Windows, enfim, você só coloca as ISO e ele faz para você, beleza galera? Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo e fui!